Bom dia a todos, vamos dar início então a nossa, é a sexta né, nossa sexta reunião pública extraordinária da diretoria e a última reunião então da diretoria do ano 2016, temos para aprovação a ata da 47ª reunião pública coordenada da diretoria, indago dos diretores, tem alguma observação a fazer? Você tem uma observação da ata da 47ª? Eu tenho uma observação de uma retificação. No processo, nós deliberamos no processo 48500-5487-2016-088, que nós tínhamos deliberado nessa reunião, na quadra da reunião sétima, realizada em 13 de dezembro de 2012, que nós tínhamos, entre outros, atualizado os valores da curva de custo e déficit de quatro patamares de redução de cargas com os custos correspondentes. E aí, em seguida, em 14 de dezembro de 2012, houve a reunião do CNPE e nessa reunião a decisão foi que viria só um patamar. Então nós estamos simplesmente adequando, uma vez que nós deliberamos, a nossa deliberação a esse ajuste definido pelo CNPE. Portanto, tem aqui uma retificação em função dessa decisão, do item 5 da pauta, manterá os demais decisões de atualização do parâmetro regulatório, da tarifa de energia e de atualização, do tarifa de serviços auxiliares, mas também, e observará a atualização das condições de valor de custo do déficit pelo CNPE. Então, simplesmente, nós estamos, tínhamos feito quatro patamares, estamos passando agora para um patamar. Então, a retificação que nós vamos fazer no ato. Então, com a retificação que comenta o doutor Reif, que nós deliberamos no dia 13 com a regra válida ou vigência naquela data. Como teve um evento subsequente entre a deliberação e a publicação do ato, que foi a deliberação do CNPE no dia 14, aí o doutor Reif, então, está explicando a retificação, tão somente para reduzir daquelas quatro patamares para um patamar do custo do déficit, como foi deliberado lá pelo CNPE. E só para deixar mais claro, em sendo um patamar, o custo do déficit ficaria para 2017 um patamar único de R$ 4.650,00 por megote hora, nesse único patamar. Bem, então, feita a retificação já explicada pelo doutor Reif, considero, então, aprovada a ata da 47ª reunião público-ordinada da diretoria.